Oi, sejam todos bem-vindos ao Retrospectiva 2017, mas na verdade tá mais pra eu falando abobrinhas, porque eu não sei como é que começa esse troço aí. 2017 passou voando pra mim, como é que foi pra vocês? Nossa velho, mas se tu parar pra pensar, pra uns aconteceram muitas coisas, pra outros pouca coisa. Tivemos, uns tiveram perdas, outros tiveram ganhos, tipo uns desencalharam, outros terminou com a namorada, virou fitness, ele tá segurando a barra. Ah velho, o mundo é injusto, a gente quer ser bonito, mas ao mesmo tempo queremos comer coisas gostosas. Mas se bem que dá pra fazer isso, só que tu vai ter que treinar pesado no aeróbico, e muito. Porque meu Deus do céu, é muita caloria, é bem fácil tu extrapolar agora pra arrumar. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu comigo e ao redor de mim. Vamos lá, começando com um siso. O que é um siso? O siso é um dente que nasceu pra nenhuma proposta, a não ser te dar dores e deixar teu dentista rico. Basicamente isso. É um dente que fica embaixo da gengiva, aí quando ele nasce pro lado, ele começa a empurrar teu dente e começa a dar aquela dor desgracenta. Daí, pra extrair o siso, foi uma hora e meia de sofrimento, de dor e sofrimento. Porque mesmo tomando umas 4 anestesias, daquelas bem fortes, doeu pra dedéu. Isso porque o siso tava... Infeccionado. Bom, quando começou a doer, infeccionou pra dedéu, mas... Deu uma diminuída, mas mesmo assim, tava levemente infeccionado e doeu. E também, não deu pra arrancar o dente inteiro, porque... Tava colado... Na raiz? Ou a raiz tava muito rígida? Aí a dentista teve que... Quebrar o dente em pedacinhos. Essa foi a parte que mais doeu. Aí já viu. Aí fiquei por uma semana... De molho. Tipo... Peguei o atestado, de uma semana, fiquei em casa. Vegetando na cama. Eu não podia... Ahn... Não podia... Não podia falar? Jogar... Jogar online não podia, só podia jogar offline. Bom, a parte boa é que eu não tive que comer sopa. Então eu não comi lasanha mesmo. Ei, delícia. Aí ganhei umas... Ganhei 7 dias de férias por causa disso. Na verdade não foi 7 dias. Eu arranquei o dente numa quarta-feira. Aí fiquei quinta, sexta, sábado e domingo, segunda e já voltei ativa. Mas... Eu tirei os pontos só na quarta. Achei que ia doer pra tirar os pontos, mas foi bem tranquilo. Nossa, a primeira coisa que eu fiz depois que eu tirei os pontos foi comer um... Um vazio, que é um churrasco. Tava louco pra comer. Ahn... Mas enfim... Vamos ver. O que mais ocorreu? Em minha volta... Ride no Destiny. Eu... Como é que é? Eu adentrei no mundo de Destiny em 2000... No final de 2015. Quando... Tinha recém chegado The Taken King. Nossa, velho. Foi muito triste. Foi muito triste. Aí... Beleza. Eu nem sabe... Demorei muito pra saber como é que funcionava o jogo. Aí até que... Acho que foi no início de janeiro deste ano que eu consegui fazer a Ride da Ira da Máquina. Que é minha Ride preferida, por ela ser curta e fácil. Mas a Ride é da... Bom, a Ride podia ser um pouquinho mais épica, na minha opinião. E... Podia ser mais épica. Bom, mas tem umas armas e armadura daora. Mas podia ser mais épica a Ride. Bom... Vamos lá. O que foi? O que aconteceu? Nós tivemos... Ahn... 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 Aconteceu muitas coisas. Quase desencalhei. Você sabe o que é isso? Hehehehe. Então... Eu queria tirar umas casquinhas da pessoa. Só que aí... Acabei... Acabou ficando só por isso mesmo. Ela queria compromisso e eu queria molhar o biscoito. Não deu certo a energia do amorzinho. Ah, foi bom. Fazia tempo que eu não dava uns pega em alguém. Então, cara. Eu nunca fui pegador na minha vida. Eu sempre era o feio da escola. Ou as pessoas não me queriam porque eu era feio. Ou porque eu era antissocial. Ou porque... Me te dão como amigo. Ah, eu... Eu guardo rancor disso até hoje, cara. Quando eu vejo... Ahn... Esses memes que são prints do Whatsapp. Ahn... E coisa afim. Eu fico com uma raiva, velho. Tipo, eu sei. Eu... Eu me vejo naquilo lá. Tentando a sorte e a pessoa me rejeitando. Mas... Aprendemos uma coisa. Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E isso dói pra dedão. Mas é um fato bem... Fato. Fazer o quê? Até hoje. Até hoje. Queria... Bom, se eu pudesse fazer que nem eu... Cara, eu vi um doujinshi. Que é um tipo mangá entai do Naruto. Cara, é... Essa coisa de poder se transformar em alguém. Fazer uma cópia de ti. É a melhor coisa que existe. Porque... Eu vi um doujinshi no Naruto. Que é o mangá entai. O Naruto foi descascar uma banana pensando na Hinata. Até aí que ele teve a brilhante ideia de fazer um clone dele. E o clone dele se transformar na Hinata. Deu certo entre aspas. Porque... Ele foi atacar a Hinata clone. Né? Só que como o clone consegue copiar o jeito que a pessoa se comporta. A Hinata clone saiu correndo. E puff. Sumiu. Só que o que ele não esperava é que a Hinata de verdade tá... Tava do outro lado da casa. Aí o Naruto acabou atacando a Hinata de verdade. E a Hinata de verdade cedeu. E deu no que deu né. Fizeram um entai gostoso. Oh delícia. Aí na hora que acabou Naruto deu um tapa na cabeça da Hinata. E assim... Tá bom Hinata pode sumir. Aí quando ele viu que era de verdade. Meu Deus do céu. Cara... Bom... Se eu tivesse essa habilidade. Eu ia usar isso só quando eu estiver sozinho em casa. Porque meu Deus. Eu tenho muita... Isso iria curar minha... Isso iria curar minha... Isso iria curar minha pré-depressão mesmo. Mas... Pra falar a verdade. Mas vamo lá. Segue o jogo. Nunca dei sorte no amor. Se alguém me quer. Ou a pessoa mora muito longe. Ou... Ou ela não me quer. Ou a pessoa mora muito longe. Só isso. Bem difícil. Alguém que mora perto de me querer. Eu já fiquei com duas pessoas na minha vida. Não. Três. Acho que foi quatro. Primeiro que foi... Primeiro... Foi um grande erro. Eu tava num desses eventos de anime em 2011. E tinha uma... Tinha uma guriazinha com uma placa de beijos grátis. Aí fui lá e deu um que pega nela. Só isso. Aconteceu mais nada. Perdi o bebê. Foi... E ficou por isso aí. Ahn... Depois... Acho que foi o quê? Em 2014 que eu fiquei com a mina. Ahn... Ela achou que eu fosse rico. Que eu era rico. E aí nunca mais encontrei ela. Fim de história. Ahn... 2015. 2015 é uma história trágica. Porém engraçada. 2015 é o deus pega na minha colega de faculdade. Oh que delícia. Mas... Como... A faculdade era muito movimentada. Combinamos o seguinte. Nós combinamos de nos encontrar. Eu chegava a pegar o primeiro horário. Do ônibus. Da manhã. Do ônibus. Pra ir na faculdade. Aí eu e ela chegava lá e... Taca... Taca ali pau velho. Se pegava no corredor. No corredor. Não tinha ninguém. E eu olhava os cantos direitos. Pra ver se não tinha câmera né. Porque... Na época... A... A minha colega era de menor. É... Tinha 17 anos na época. Hoje ela tá com... Dezenove. Só fazia as contas. E nossa velho. Foi uma delícia mano. Pena que... Pena que não deu certo também. Eu tava... Eu tava gostando dela mas... Como ela era super popular. Falava com todo mundo. E nunca tava comigo. Eu era... Eu tenho esse problema também. Que quando eu tô num relacionamento. Eu fico muito inseguro quando a pessoa... Quando a pessoa tem muitos amigos. Fico muito inseguro. Porque eu nunca dei sorte no amor. E porque eu acho que a pessoa vai me trocar. Porque eu sou feio fazer dela. E não tenho carro nem dinheiro. É por isso. Dá nisso. Aí... Aí uma hora eu fiquei pistola. Porque... Eu queria dar um... Bom... Teve um dia que caiu uma tempestade. Nossa velho. Caiu... Tempestade. O prédio inteiro ficou sem luz. Caiu uma árvore no caminho da faculdade. E a aula foi cancelada. Beleza. O prédio C da faculdade que eu tava... Tava vazio. Escuro. Aí me diz. Era uma... Oportunidade perfeita. Perfeita. Pra nós pegar com mão boba. E talvez até... Deixar rolar. Pegar... Nós dois pegar fogo. Tirar roupa e deixar rolar. Só que ela não quis. Fiquei bravo velho. Muito bravo. Ainda bem que não tinha aula. Porque depois... Porque eu fui pro trabalho. Com o mau humor do cão. Louco pra matar alguém. É foda velho. Quando a pessoa quer e outro não quer. Mas fazer o que né? Se não... Se o poder da mãozinha não está sincronizado um com o outro. Aí não tem graça. Pra mim. Porque tem uns que forçam e não dá certo. Pra mim tem que ter magia vindo dos dois lados. Mas aí. Daí acabou a verba. Larguei a faculdade. E nunca mais vi ela. Que triste a história. Ai, sinto saudade. Dela me pegando. Pior que ela... Ela era gordinha e era maior do que eu. Por isso que eu gostava quando ela me pegava. É, eu tenho... Ah, mas sério. Eu não... Vocês... Marmanhos. Que descascam banana pra mulher de academia. Velho. Eu não sinto nenhuma atração. Por essas mulheres bombadas. Cheias de bomba que vai na academia. Nenhum. Gosto de curvas. Ou de gordinhas. Com curvas. Bom, cada um tem seu gosto né. Se todo mundo gostasse de uma só coisa. Não ia ter graça também. Mas... Beleza. E agora em 2017. Que eu dei uns pega na irmã de um... Que conhecido meu. E só foi por isso mesmo. Ah, sim. Até com... Até com tal uma que aconteceu. Eu e ela fomos assistir a Bella e a Fera no cinema. Se bem que eu... Se bem que eu mais me diverti assistir do filme. Do que... Me pegar com ela. Porque... Eu assisti o desenho na infância. E o filme é igualzinho. Velho. O desenho que eu assisti. Foi da hora. Mas aí que aconteceu né. Eu e ela sentamos bem no fundão. Porque... Eu fui com uma roupa bem folgada. Pra gente se pegar. Com mãos bobas liberadas. Só que aí sentou uma família na nossa frente. Daí a gente teve meio que se conter. Pô. Pô. A gente ia se pegar hard. Mas sentou uma família bem na nossa frente. E nós nos sentamos bem no fundão. Pô velho. Sempre quando eu vou me dar bem aparece alguma coisa pra me ferrar. Ou um obstáculo que era pra eu passar por cima. Mas não passei por cima. Tá. O que mais aconteceu? Ah. Ah sim. Nós tivemos... Ah. Deixa eu ver. Tivemos furacão em Miami. Foi um desastre. Porque meu Deus do céu. Meu sonho é... Morar em Miami. E viver trabalhando de Uber. Porque lá dá certo. Porque o mercado é... Dominante. E sim. Miami é meu sonho de morar lá. Volto. Ah sim. Surgiu o fidget spinner. Aquele brinquedinho que tu gira e ele não para mais. Eu tenho três spinners. Mas o melhor spinner é o primeiro que eu comprei. Porque ele é todo de aço. E esses dois últimos que eu adquiri. São meia boca. São de plástico. Os negócios... Os rolamentos são de plástico. Eles giram... Viram até um... Eles giram e já param. O primeiro spinner que eu comprei. Meu Deus. É o melhor. Porque ele é... Pelo fato do rolamento ser todo de aço. Ele... Gira. E demora para parar. Isso que é legal desse spinner. Ah... Muita gente. Ih rapaz. Tá dando uma... Tá dando uma venta mesmo. Danado. Então é isso. Quando eu... Eu postei o... Postei um bumerangue do spinner no Instagram. O Insta... Eu chamo de Instagrado. Porque é trocadilho com estragado. Instagrado. Postei um... Postei um bumerangue do spinner. E adivinha só. Minha colega pergunta... No dia seguinte a minha colega perguntou. Ô Renan. Esse teu spinner é bom? Aí eu tirei o spinner do bolso e mostrei ele para ela. Ó. Fernanda. Tá aqui o spinner. Segura assim. Gira e... Só isso. Ih. Nossa. Eu fiquei sem razão. Porque o spinner foi... Atração turística mundial lá no meu setor onde trabalho. Porque ele... O pessoal só viu ele... Internet. Foto. Mas aí quando viu o spinner em ação os caras ficaram perplexos velho. Mas eles ficaram decepcionados. Tá. É só girar. Sim gente. É só girar. Pois então. Esse era o spinner. Tem spinner de vários formatos. Cores. Coisa que tu... Posso imaginar. Eu queria um spinner da BMW. Cheguei até a ver no Ebay. Mas não tem no Brasil. Não tem exportação para o Brasil. Que coisa né. Mas beleza. Segue o baile. Deixa eu ver. O que aconteceu também. Eu conheci a Alice Salazar. Acho que... Bom. Só tem... Bom. Minha audiência é pequena. Acho que ninguém conhece a Alice Salazar. Alice Salazar é uma maquiadora profissional super famosa. Mas isso foi um acaso. Porque o mais importante. É que eu conheci a dona do blog Frescurinha. Que é a Júlia. Ou podemos dizer. A ruiva mais linda que eu já vi na minha vida. Velho. E foi até engraçado. O jeito que eu e ela nos conhecemos. Porque... No Facebook tem um grupo. Uma página e um grupo. Com o mesmo nome. Chamado Belas do Metal. Que é uma... Que é uma página de... Moças... Moças... Moças metaleiras. Trevosas. Góticas. Suave. Por aí. Vai. Até que eu via... Uma postagem da Júlia. Lá. Beleza. Fui ver um vídeo dela. Me apaixonei. Nossa. Eu me apaixonei. Que é uma moça mais... A moça mais linda que eu já vi na vida. E segui a página dela. Beleza. Aí tem um certo... Tem um certo tempo que eu... 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 Só assisti o vídeo dela. Mas... O vídeo dela é sobre... Maquiagem. Pintar cabelo. Opa. Estil de vida. E por aí vai. E assim... Eu não comentava nada. Eu só dava like. As vezes eu comentava alguma coisa tipo... Só pra... Só pra... Só pra ajudar o canal mesmo. Bah. Poxa. Eu queria ver o vestido. Queria ver a bolsa. Bah. Que coisa do tipo. Ah, mas... Eu faço isso porque... Por que que eu tava acompanhando o canal dela. Além dela ser linda né. Caso eu arranjasse alguma namorada. Eu já... Eu... Recomendaria o canal dela. Pra ela... Dar uma assistida. E é isso. Só que aí... É... Ela... Me achou no Twitter. E me seguiu. Ou... Eu segui ela. Não. Eu segui ela no Twitter. Depois ela me achou no Facebook. Rapaz. Eu fiquei muito sem jeito. Eu até pari de postar... 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 Postar abobrinha. Pra... Passar a impressão de ser uma pessoa comportada. Pois então. Por isso que agora eu só posto memes. É... Memes que refletem o cotidiano. Vídeo de cachorro. De gato. De... Calopsita. E por aí vai. Então tá. Eu e ela nos encontramos. Conhecemos. Eu... Eu da vida. Como sou tímido. Padre dela. Acabei falando mais que o meu animal. Porque... Quando eu fico nervoso. Eu começo a falar muito. Até que foi bem. Não falei nada de... Desnecessauro. Eu não lembro que falei. Mas consegui... De bra... Qualquer... Desconforto que está sentindo. Mas... Beleza. Nota 10 pra mim. Mas... Tava calor pra dedéu na época. Daí... Como ela tava com uma jana muito corrida. Deu só pra nos encontrar... Nos falar rapidinho. Aí... Aí eu falei daí. Aí eu falei brincando. É... Não, não. Temos que nos encontrar no inverno. Não... Não dá pra chegar fedido perto da crush. Daí eu e ela começamos a rir. É claro que ela sabe que é brincadeira. Até porque numa da... Uma daquelas portagens do Facebook eu cheguei a ter um negócio. Diga... Comente e confesse que eu já... Que eu falo que sim. Tu no privado. Aí ela... Aí ela... Comentou. Confesse. É... Falei. Julia... Tu é minha crush. Eu tenho quedas por ruivas metaleiras. Queria ser seu príncipe. Mas... Não podemos. Tu é noiva. Tu é praticamente casada com a mesma pessoa. Vocês estão felizes há 10 anos. Mas... É... Me confessei. Acabou que ela... Acabou que ela ficou rindo. Mas... Mas... Melhor ficar assim mesmo. Ficar assim amiguinho mesmo. Então... Tá. E beleza. Eu e a Julia somos amiguinhos. Aí... Aí quando ela posta alguma coisa eu vou lá e comento. Ou posto... Ou respondo com algum meme. E ela dá risada. Sempre... Não. Sempre um respeitando o outro e um zoando o outro. Por favor. Nossa, velho. É sério. Se eu pudesse casar. Eu teria que fazer um esforço pra ser um marido melhor. Porque eu sou a pessoa mais relaxada do mundo. Mas vamos lá. O que mais? O que mais que aconteceu? Nossa, velho. Eu listei os tópicos. Isso aqui é a segunda tomada. Eu gravei o... Eu gravei a primeira tomada na corrida. Me fiz os tópicos correndo. E depois que eu estava editando. Eu imaginei mais coisas. Para postar. O que mais aconteceu? Nós tivemos perdas. Muito grandes. Tá. Essa perda não... Bom... Não era necessária. Era uma... É. É. A esposa do Lula. Morreu. Não sou crente. Mas que Deus a tenha. Porque ela não merecia morrer. E sim, ô Lula. Porque ele tá... Tava fudendo o país gostoso, velho. Seu maldito. Doze milhões de desempregados. Como assim, velho? Doze milhões de desempregados. O dólar quase... Bom... Na época da Dilma, o dólar tava quatro pilas. Agora deu uma diminuída. Tá, o quê? Treze e trinta. Mas não assim. Porque eu tinha uma cara. Agora o Zé Ruela botaram uma lei ridícula que... Pra botar a segunda-feira sem carne. Ah, mas vão tomar no cu, velho. E também. A gasolina não para de subir. A conta da luz não para de subir. A conta da água não para de subir. Esses viados continuam nos tacando em posto. E olha que aqui em casa é uma briga pra poder usar o ar condicionado. Porque... Aqui é muito quente, velho. Depois quando eu falo que tem candidato certo... O cara fica um brabo comigo, velho. Mas vamos tomar no cu um banho. Por causa disso eu cortei meus... Eu cortei meus laços de amizade com muita gente, velho. Eu expliquei pra eles. Eu trouxe fato. Mas eles são uns ignorantes. Cortei mesmo. Não vão fazer falta. Vão lá pra Cuba e Venezuela e vão ser felizes. Vão lá. O que mais vai acontecer? Ativemos também. Chris Cornell e Chester. Puta merda, velho. Por que que não morre um monte... Por que que não morre um bandido político safado ou gente ruim? Ou gente que eu não gosto? Por que tem que ser logo esses dois? Não é. Olha, tem até uma... Uma aba do Ipé... Uma Eiquid aberta aqui. Ah! Cadê, 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 cadê? Aqui, 17 de Maio. Chris Cornell... Ahn... Chris Cornell foi encontrado? Muoro? Vou até abrir aqui. Ainda bem que a internet é rápida para abrir páginas. O Chris Cornell e o Chester se enforcaram. Eles estavam com depressão. Eu não sei muito... Porra, velho. Olha o de Slave, cara. Eu sou uma Stone. Eu sou uma Stone. I'm a Highway. Cochise. Be Yourself, a melhor música do Audioslayer que já escutei. Porra, velho. Também no Soundgarden, que eu conheci no Rock Band como Sponeman, o Homem-Culher. E depois o Black Rain, lá em 2010. Oh, velho. Que bosta. E o Chester, velho. O Chester, cara. Linkin Park. A minha infância, velho. A primeira banda que me fez gostar de rock de verdade foi Linkin Park, que eu ouvi lá em 2003. Que eu tava fuçando umas passas no meu computador. Tava fuçando umas passas lá no meu computador e achei o álbum Meteora, que meu primo acabou deixando lá por acidente. Ouvir e gostei. Mas meu álbum preferido é o Hybrid Theory. Porque na época o Dragon Ball GT tava em alta. Eu tinha os episódios que haviam sido transmitidos na Cartoon Network. E não, na Grobo. Aí junto com... Aí junto tinha uns AMV do Dragon Ball Z, dos filmes. Eu lembro que tem um AMV do Trunks derrotando o Chester com a música do Left Resort, do Papa Roach. Melhor AMV que eu assisti. E uma do Crawling, do Linkin Park. Onde o Goku luta contra o Broly. Cara, é 2013. Não existia Yutoba na época. Eu não sei quem é que chegou a fazer esses AMVs, mas... Velho. Era foda. E tinha uma do One Step Closer, que era um compilado de batalha. Eu não lembro direito, mas conheci por aí. Ah, que mais? Foi só isso, cara. Foi por aí que eu conheci o Linkin Park. E me fez gostar de rock. Depois veio Evanescence, com My Immortal. Depois veio Bring Me To Life, Going Under. Everybody's Full. E por aí foi. Aí abriu um monte de caminhos pra música boa. É como o meu inglês era fraco na época. Conheci a Avery Lavigne, com Don't Tell Me. Aí meu inglês era fraco na época. 2004. Aí foi só... Acho que eu tive que comprar um CD do Malhação. Pra saber como é que escreveu o nome dela. Aí... Tudo fez sentido pra mim. Opa! Parte 2! Do... Parte 2 não. Continuação, é que chegou adiante. E tive que parar a gravação. Aí, enquanto estava comendo, estava pensando em mais coisas. Que não veio a nada. Então, vamos ver o que mais. Ah, sim! Nintendo lançou o Switch. E é claro que chegou o novo Zelda. Chegou o novo Zelda. E logo após veio... Chegou o Mario Kart Deluxe. E depois, Mario Odyssey. Que é um... Que é como se fosse o Mario 64 2. Ah, pá, véi. O novo Zelda mereceu. Mereceu o prêmio de melhor jogo do ano. Cara, se eu... Cara, é uma pena que eu ganho um pouco. Senão, eu já comprava o Switch. Ó, mas... Pá, mas... A cada Mario e Zelda que lançam, o jogo fica mais épico. Só que eu assisti o... Assisti o Playtour no canal do Lucky Salamander. Que bom que ele pegou o Switch assim que lançou. Mas, véio. Só uma coisa que eu senti falta no Zelda. Senti falta do Hulkshot, que é o gancho. Senti falta das Dungeons. Não, na verdade tem Dungeons. Só que é muito repetitivo. É tu fazer lá as Shrines, né? Que são santuários. Pra te pegar um negocinho. Aí tu pega quatro desses. Tu troca por um coração e uma estamina. Eu senti falta de tu... Explorar o mapa pra pegar pedaço de coração. Tu precisar de um item pra chegar a tal lugar. Mas tu... É... Mas o jogo é muito bom, mas... Eu senti falta um pouquinho dos elementos do Zelda antigo. Usar o gancho pra subir em algum lugar. É claro, tem bombas, tem arco. Tem a espada mestre. Mas eu senti falta mesmo. Tu... Ah, tinha que ter umas três Dungeons. Pra te pegar... Pra te poder ter acesso às Divine Beasts. Eu achei muito... Corrido. O jogo mal começa e já te passa a tarefa de encarar as Divine Beasts. Que são as feras... Que precisa despertar pra poder derrotar o Ganon. Mas não, podia ter... Podia ter... Mas três Dungeons primeiro. Pra te... Pegar uns itens. Pra te poder ter acesso às Beasts. Mas... É... Beleza. Tranquilo. É o... Mario Kart Deluxe. O Donkey Kong Tropical Freeze era pra ter sido remasterizado. Porque... Foi um dos melhores jogos pra Wii U. Que mais? Ah, o New Super Mario Bros. Wii e New Super Mario Bros. Wii era pra ter sido remasterizado também. E veio Mario... Super Mario Odyssey. Cara, que jogo... Eu não botei fé, mas quando vi o... Vídeos do Luxe Salamander... Ah, o jogo é muito bom. Tu explora os lugares... Eu gostei do mundo da praia. O mundo tropical com praia sempre me agrada. É por isso que a... Minha fase preferida nos jogos do Sonic. Ah... É o... Emerald Coast. Que é a primeira fase lá do Sonic. E depois tem o... Esqueci. É a primeira fase lá do Sonic Heroes. Aquela lá... Sonic Heroes foi um jogo bem... Muito épico. Porque as fases eram longas. Vamos lá. Vamos lá. O Switch. Switch. Tá feito. E já entrando nessa... Nesse negócio de jogos... Ah... Teve um... Uma... Uma notícia que foi bom pra essas pessoas, mas foi ruim pra mim. Gabriel Setibello e o... E o Guilherme Sarda... Saíram da Tecmundo Game... Da... NZN. Que é... Tecmundo e Tecmundo Games. Que... Tecmundo Games virou Voxel agora. Pô, velho. Eu assistia... Eu assistia o... Checkpoint por causa deles. Os caras são muito engraçados. E... São muito carismáticos. Ainda mais o sorriso do Gabriel Setibello. Que é contagiante. Ainda mais quando... Bom, mas o que eu mais gostava mesmo é de ver o Setibello jogar Dark Souls. O cara... Dark Souls é um jogo sofrido, mas o... Setibello adorava jogar o jogo. Ele se divertia. E o Sarda... Bom, o Sarda é uma fera no Street Fighter. Street Fighter. O melhor Street Fighter que eu joguei foi o Alpha 3. Lá no Play 1. Na verdade, joguei no Dreamcast e depois joguei no Play 1. Outro jogo que... Outro jogo... O melhor jogo de luta que eu joguei foi o Marvel vs. Capcom 2. Cara, que jogo foda, velho. Tinha 56 personagens. E tinha o Mega Man. Eu apelava com o Mega Man. Agora veio o Marvel vs. Capcom Infinite. Agora tem o Mega Man X, tem o Zero. A pena que o jogo voltou a ser de duplas. Ele podia ser de trios. Aí eu já... Pegava o Mega Man X, Zero e o Axel. Parra, velho. É que a... Aquele... Aquele trio é... Muito foda. Juro que se o Mega Man X fosse dublado... Marcelo Campos ia dublar o Mega Man X. O... Como é que é o nome? Reginaldo Primo. Ia dublar o Zero. Reginaldo Primo que dublou... Dewin Chester, Deadpool... Ah, o Marcelo Campos que dublou o Trunks, Futuro. Edward Elric... Que é mais... Mude Ares. Dr. Chase... Dr. House. O Axel, cara. O Axel. Charles Emmanuel. Ia cair muito bem pra dublar o Axel. Charles Emmanuel, dublou o Ben Death, dublou o Rony Weasley, do Harry Potter, Mutano. O que mais? Goddard, do Sete Pecados Capitais. O que mais, cara? Charles Emmanuel, dublou... Foi esse, você já deve saber. Ah, mas quase o fim. Ah, mas fiquei muito triste que o Sardo e o Sete Bell saíram da MZN, mas... Mas que bom que a carreira deles tá indo pra frente. Isso que importa. O ruim é que... É, depois que eles saíram, parei de assistir, cara. Mas beleza, mas os caras tão firme e forte. Que tão lá na Ubisoft. Aí, como é que eu... Mas tem uma pergunta. Eu não... Será que precisa ser famoso e influente, tipo Luke Salamander? Ter muitos inscritos. Pras produtoras poderem te notar, nem que te desse um adesivo ou um pedaço de papel pra ganhar presentinho. Até pago pra receber presentinho, mas pelo menos eu quero receber presentinho das produtoras, velho. O seu canal é um hobby, mas... Por favor, velho. Ah, mas ok. Então tá, até que o Mundo Games virou Vox, a coisa continua o mesmo. Aí entrou um apresentador, ou... Não sei como ela é, mas beleza. Mas beleza, vamos embora. Ah, o que mais? Vamos ver. De... Ah é, eu estava falando de... Chris Cornell Linkin Park ter suicidado. E isso nos leva a um outro tópico, que é a baleia azul. Velho, que porra de jogo é esse, velho? Os caras tem umas missões, ou sidequests, entre aspas, pra serem feitos. Envenenar balinha, dar pras crianças, matar um bicho ou algo do tipo. E depois se matar. O alvo pra... O alvo pra... Dessas... Nesses... Hosts desse jogo, pra baleia azul. São pessoas... Com depressão e que não tem mais... Que não perderam o sentido da vida. Cara, que merda. Ainda bem que esse troço já passou. Isso nos leva a um outro tópico, que é o seriado dos 13 porquês. Ou 13 Reasons Why. Vamos lá. Pense em uma pessoa que está... Que tem ansiedade e depressão e uns problemas psicológicos por aí. Que não pode ser resolvido só enchendo a cara. E que tem que fazer tratamento psiquiátrico intenso pra estabilizar o psicológico dela. Agora imagine... Agora imagine... Bom, ninguém... Pouca gente ou ninguém vai ligar pra isso. Agora imagina romantizar tudo isso com atores lindos no seriado. Aí todo mundo... Aí deu aquela coisa, né? Todo mundo... Como é que é? Fingindo que se importa, mas não se importa, velho. Olha... Eu sou... Ainda bem que eu não sofri bullying na época, mas velho... Os caras me chamavam de feio toda hora. Tá certo? Tem um limite, mas... Porra, velho. Eu lembro até o nome de uma... Lembro até que me disseram... Na quinta ou sexta série. Renata, é tão feio que tu vai ter que nascer de novo. Muita merda, cara. Ah, eu me pergunto se eu devia ter explodido ou devia ter ficado quieto. Não sei. Quem sofre lembra, mas quem... Quem foi o valentão não lembra. Eu lembro de dois nomes. Cristina e Emanuele. Vocês ainda estão na minha lista negra. Mas é isso. Mas é isso. Este seriado, o cara encontra uma fita cassete ou tape. Uma gravação de uma pessoa falando os 13 motivos que levaram ela a suicídio. E o resto eu não sei porque eu não assisti. Porque preguiça. Também tivemos Stranger Things 2. Não assisti nenhum primeiro por preguiça. Tivemos o One Punch Man dublado. A dublagem ficou muito foda. O discípulo Prodizio de Yu Yu Hakusho. O desenho estava muito cheio de gírias. Estava muito bom. Tivemos o Castlevania Anime. Muito bom. Pena que foi só quatro episódios. A dublagem estava muito boa também. Acho estranho ouvir palavrão nesse anime. Muito estranho. Porque o único desenho que eu ouvi palavrão mesmo foi South Park e Rick and Morty. Depois eu falo disso. Tivemos Love Live Sunshine 2. Tivemos... Não assisti a primeira temporada por preguiça. Ô Netflix. Cadê o Love Live dublado, cara? Eu queria ver as Wifo falando em português BR. Por causa do... Nanatsu no Taizai parece que a dublagem PT-BR voltou a ficar boa. Eu não vejo o anime do bom, com a dublagem boa. Desde o Full Metal Alchemist Brotherhood. Que foi lançado em 2010, se não me engano. 2010 ou 2011. Cara, cara, velho. Nanatsu no Taizai foi tão bem dublado que depois eu assisti o quê? Simba, o carinha do 7 mais. Esqueci. Depois... Bom, assisti o quê? New York. Um anime muito bizarro. Muito estranho. É de um cara rico que tem... De um cara rico. Protagonista já é estranho. O cara... Eu não gostei do protagonista. Não é porque ele é negro, mas o cara é negro, tem cabelo rosa e ele é mesquinho. Eu não gostei dele ser mesquinho. Não tem nada... Não tem nenhum problema dele ter... De ser negro com cabelo rosa. Que ficou muito estranho a aparência dele. Mas o problema dele ser mesquinho, eu não gostei muito. O quê? Aí, como eu assisti dublado, eu notei... Notei várias... Criaduras críticas à... A política, à construção social, coisa do tipo. Mas fora isso, o cara é um exorcista que... Enfrenta demônios. É disso que eu gosto do protagonista. Pô, por que não cria um anime shonen do cara que é pobre e trabalha pra dedéu pra ficar rico? Ia ser foda, velho. Pode até... Pode até ser o... Pode até ser o protagonista negão. Pô, desde que o cara tenha o carisma e não seja chato. Que nem o... Cascando... New York. Pô, se ele for protagonista... Se ele for um protagonista carismático e voeiro... Pô, velho. Vai ser da hora. Deixa eu ver o que mais. Vamos voltar a falar de Love Live. Temporada 2. O que mais apareceu foi... Fanservice da Zuramaru, que algumas pessoas não gostaram. Pô, os caras... Os caras viram que... Fanservice da... Dá dinheiro e audiência, então eles insistiram. Só que, né... Não pode apelar muito se não perde a essência. As meninas montaram uma bandinha pra salvar a escola. Ok. E também, cara... Olha... Olha que brisa. Tivemos a com... A Mari pilotando uma Kombi, velho. E elas decolam. Japonês, cara. Não esperem nada de um japonês. Porque japonês é tunado. Mas... Por favor, Netflix. Queremos Love Live dublado com gírias. E por favor, coloca a Luisa Palomanes pra dublar Nozomi. E a Letícia Quinto pra dublar a ele. A ele... Aí assim... Beleza. Tivemos também Dragon Ball Super dublado. Cara, finalmente, velho. Ficou muito boa a dublagem. Ouvir as... As vozes clássicas agora em 2017. Nos dias de hoje. Meu Deus. Deu uma... Sensação de nostalgia. Vale. Deu um gosto de assistir Dragon Ball de novo. E se a dublagem tá muito boa. Tem gírias. Tipo a Chichan falando assim pra Buma. Amiga, sua louca. Ou o Goku falando pro Kuririn. E aí, Kuririn. Que demora, hein? Tava jogando lama na louça. Cara, eu tive que perguntar. O que significa isso? Aí, velho. É claro que num desenho... Tu não pode falar num desenho assim. E aí, cara? Tava demorando... Tava soltando um cagão. Tava castigando a porcelana. Não ia dar certo. Então foi bem sutil isso daí. Mas... Ficou muito bom. Nós temos o quê? 62 episódios? Que foi até o final do arco do Zamas. Então, teve bastante coisa. Até pro Dragon Ball Super dublado tivemos o quê? Tivemos o Bios. Tivemos o pré-torneio do poder. Que não... Um torneio entre o sexto e o sétimo universo. Que mais tivemos? Tivemos o Zamas. Que foi um dos melhores arcos. Só perde pro torneio do poder. Que tá muito bom. Meu Deus. Eu não vejo a hora de chegar o torneio do poder. E tá sendo... E a Tânia... A Tânia, que é a dubladora BR da Bulma. Ela postou uma foto de um dos episódios novos sendo dublado. Que é quando... Que é um episódio focado no Gohan. Vestido de Grand Saiyaman. Ainda vou fazer cosplay de Grand Saiyaman. Eu sempre quis fazer isso. Além de ser motorista de ônibus. Mas ok. Beleza. Então... Pode ter certeza que... 2018 vai ter... Com certeza teremos até o torneio do poder dublado. Se não... Até o... Até aquele episódio onde o Goku e o Kuririn enfrentaram as ilusões brisadas lá. Que é um episódio antes do torneio do poder. E também, cara... Trocaram os gráficos. Quando entramos na saga do torneio do poder. Os traços ficaram bons. Mas as cores, cara... Ficaram... Amarelado. E muita sombra. Mas ficou bom. Mas eu preferi a anterior. Mas não que a atual seja ruim. Mas beleza. Ficou bom. O que mais tivemos? Destiny 2. Meu Deus. Em agosto... O jogo chegou o que? Dia 6 de setembro. Eu já fiz a pré-compra em agosto. Porque... Porque sim. Porque o Destiny 1 já me prendeu. Então o 2 me prendeu ainda. Quando deu a madrugada de dia 5 pra dia 6 de setembro. Foi lá pelas 2 horas da manhã que o jogo foi liberado. Nossa, velho. Eu já... Todo mundo tava dormindo. Botei os fones de ouvido. Tranquei o quarto. E joguei o jogo. Até a metade do modo história. Terminei no segundo dia. Modo história. Se bem que o modo história nem é o foco. O foco é o multiplayer. E pegar itens. Sério. Pegar itens no Destiny nunca foi tão delicioso. Igual... Aí... Depois que eu cheguei na luz máxima. Que foi 305. Aí eu joguei um pouquinho do jogo. Aí agora veio... A primeira expansão. Que é o... Maldição de Osiris. Que Osiris tá lá... Dando uma de Rick and Morty. Viajando pra... Dimensões diferentes. E... Lutando contra inimigos. Aí o... Osiris ficou... Em apuros. Aí sobrou quem? Pra ajudar eles. Nós. Os guardiões. Dois milhões de guardiões... Ah... Zoeiros. Que ficam dançando. Tirando o selfie. Mas... A gente faz o trabalho. É que nem os guardiões da galáxia. Se os caras nos ver vão ver. Ah não... Vocês chamaram os três patetas pra salvar o mundo? E se... Os três patetas vão lá e salvam o mundo. Trabalho feito. Ah... Eu não sei. O bom é ter... O bom é... O bom mesmo é não ter cara de mal e ser foda. Isso que suporta. Deixa eu ver. Ah... Não teve inverno em 2017. Isso por... Isso foi culpa do fenômeno El Ninho. Porque ficou uma massa de bafo quente entre... No sul. Aí... Isso impediu... Que tivéssemos o inverno. Na verdade tivemos o que? Uma semana ou outra. Ou duas semanas ou outra de frio. Mas depois veio o calor. De 30 graus. No inverno. Por mim esse ano foi o melhor. Porque não teve inverno. Detesto o frio. Vocês que adoram frio. Vão tomar no cu. Bom... Na verdade frio e calor é pra quem tem ar consternado. Melhor mesmo é o meio termo. Até 25 graus. Ninguém derrete. Ninguém congela. Todo mundo tá feliz. Aí tu fica de manga curta. Nem passa calor. Nem frio. O que mais tivemos? Eu fiz curso na brigada de incêndio. Não sei o que deu em mim pra tentar fazer alguma coisa diferente que eu nunca faria. Mas... Eu fiz curso. De bombeiro. Foi divertido. O único problema é que a... O problema na verdade não é de nenhum professor. É eu mesmo. Porque pra mim todo professor se transforma em Digly Puff e eu acabo desmaiando. Esse é de tudo de sono que eu tenho. Já estou trabalhando nisso. Mas o professor foi muito gente boa. Ele é muito engraçado. As aulas dele... Bom... Ele explicou de uma forma que a gente entenda. Com... PDF. Não é o TNUK. PowerPoint. Claro. Todo professor tem que explicar com PowerPoint. Só que o problema né. Que a aula era muito longa. Começava o que? As 9 horas da manhã e até meio dia. Depois do meio dia a gente ia pro... O transporte nos levava pro centro. De esteio. Que é a região metropolitana de Porto Alegre. A gente ia lá almoçar. Por um... Meia hora. Uma hora. Depois do almoço. Eu e uma colega fomos caminhando. Olhando as lojas. Enquanto o transporte não chegava. E depois voltamos lá pro ponto. E a aula seguiu da... Uma da tarde até as cinco e meia. Não. Acho que foi da uma e meia até as cinco e meia. Meu Deus. A segunda parte foi um horror. Aguentar quatro... Claro que as três horas teve intervalo. É verdade. Pra esticar as pernas. As três e meia. Intervalo pra esticar as pernas. O pessoal tomou um café. Tomou uma água. Batei um sanduba. Que é claro que eu fiz isso. Mas velho. A aula foi muito longa. Não precisava ser até as cinco e meia. Até as quatro horas. Tava ótimo. E também tava chovendo pra dedé. Ah, foi divertido. Vai ter mais em 2018. Que eu recebi um certificado. E tipo uma grade horária. Os mais detalhes eu devo receber no meio do ano. Vamos ver. O que mais temos? Microsoft lançou o Xbox One X. O console mais poderoso. Que roda 4K a 60 frames. Claro, roda só os exclusivos. Parabéns, Microsoft. Uma pena que eu moro no Brasil. Porque o Xbox One X tá a 4 mil conto. Não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro. Mas que bom que tem bastante gente no grupo. No grupo do Facebook. Xbox One Brasil. Comprou o bagulho. Banco de burguês safados. Mas. Velho. Se tu puder. Compra. Se tu não tem a TV 4K. Tu pode ter. Eu queria muito jogar o Forza 7. A 4K a 60 frames por segundo. Meu Deus. Deve ser uma delícia. Que mais? Apple lançou o iPhone X. O iPhone mais caro da história. Sério. 8 mil conto. Velho. Quem é. Pior que vai ter. Otário. Que vai pagar 8 mil conto. No iPhone. E olha. Que eu detesto o iPhone. Pelo simples fato. Dele não ter entrada P2. Não ter slot. Para cartão de memória. E não ter bluetooth. Fora isso. É um bom aparelho. Mas. Por esses três motivos. Que eu não gosto de iPhone. Mas sério. 8 mil conto. Velho. Se tu for comprar o iPhone X. Eu não estou dizendo para não comprar. Só não compra aqui no Brasil. Tipo. Agora chegou as férias. Vai lá. Procura um bombeiro. Algum colega que trabalha. Parente. Sei lá o que. Que viaja. Diz para ele trazer um iPhone. Lá. Ou vai com ele. Que joga na mala. E faz. Mas não compra aqui no Brasil. Com 8 mil. Nossa. Com 8 mil. Compro o computador dos meus sonhos. Com a GTX 1080 Ti. 16 gigas. 16 gigas de RAM. Uma. Placa mãe. Que tem USB 3.0. Até. Em tudo que é canto. Processador Core 7. Da geração. 6 ou 7. Essa parte eu estou perdido. Mas velho. Consigo tudo isso por 8 mil. 9 mil. Mas não velho. Não vale a pena comprar no iPhone. E investir 8 mil no iPhone. Falando nisso. Meu irmão comprou o iPhone 6. Beleza. Com o dinheiro dele. Aí. A mãe se apavorou com a Siri. A Siri é muito. Diabólica. Entre aspas. Porque. A Siri é teu assistente. Tu pode pedir para a Siri. Te acordar daqui a 20 minutos. Meia hora. Ou o tempo que for. Tu pode pedir para a Siri. Te indicar uma rota mais. Próxima. Ou mais rápida. Para ir até certo lugar. Beleza. Mas se tu pedir. Mas se tu ficar um tempo. Sem falar com a Siri. A Siri vai. Falar tipo. E aí fulano. Esqueceu de mim. Nossa velho. Que medo velho. Tomando gole. Porque assim. Mas é isso. Compre a iPhone. Só se tu viajar para fora. Invista num. Se tu for comprar o celular. Compra o LG. O último celular da LG. Ou compra o Galaxy S8 Plus. Ou melhor. Ou o Note 8. Dando Bora. Reprovou. O Galaxy S8. S8 Plus. Porque o celular é pequeno. E tem uma tela de 4K. Poxa. Dando Bora. Podia ter esperado o Note. O Note é gigantão. Aí sim. Ia ser da hora. Para te assistir. A outro. Vídeo em 4K. Deixa eu ver. Estou com um J7 de 2015. Ele está funcionando bem. Contanto que rode perfeitamente. O joguinho das waifus. Tá beleza. Deixa eu ver. Ele estava pretendendo comprar o J7 Pro. Mas. Eu vou esperar o A7 2018. Lançar. Que daí. A compra já está planejada. Ah vamos lá. Que mais? Como é que eu posso linkar isso daqui? Deixa eu ver. De cinema que tivemos. Nós tivemos. Thor Ragnarok. Tivemos. Liga da Justiça. O filme da Liga da Justiça. Foi bom. Cara. Eu só não assisti Mulher Maravilha. Porque. O filme apareceu bem. Na hora que eu estava sem grana. Mas eu vou. Dar um jeito. A Liga da Justiça. Foi bom. Finalmente. Os caras. Pegaram a receita da Marvel. Colocar. Uns alívio cômico. Tipo. Parte engraçada. O Flash. O Flash adora K-Pop. Da hora. Mas o filme foi muito bom. Gostei muito. Só que. Entregaram o vilão. Entregaram o vilão logo de cara. Eles podiam. Eles podiam fazer que nem a Marvel. Ou o Kimmy. Do South Park. A Fenda que é a Bunda Força. Fazer um filme de cada herói. Interligando o outro. Cronologicamente. Como a Marvel fez. Os fãs não. Pior que tem muita gente chata na internet. Quando eu vou dar um. Uma olhada. Nos comentários de filme. Série. Para ver se tem algum meme engraçado. Sempre vai ter aquele cuzão. Fazendo crítica. Me dá vontade de fazer o que o Hulk fez com o Loki. Nessas pessoas. Mas é isso. E tivemos também Star Wars. Muita gente não gostou. Eu gostei. Mas achei fraco. Não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes. Porque. Para não entrar spoiler. Mas a parte boa ficou para o final. Ainda bem. Senão eu ia dizer que o filme foi fraco. Deixa eu ver. Disney fazendo rancho. Velho do céu. A Disney comprou a Fox. Meu Deus do céu. Agora só falta comprar. 21st Century Fox. Falta comprar. Dreamworks. Que era só o que me faltava. Pode comprar o que quiser Disney. Só não estraga o filme. Bom. Se não estragou a Marvel. Nem Star Wars. Então tá beleza. Vai Disney. Continua. Comprando tudo. Manda ver. O que mais? Falando de cinema. Vamos falar de seriado. Em um domingo. Depois do almoço. Eu sentei com a mãe. Tava almoçando com a mãe. E aí estávamos assistindo o que? Dr. House. Acho que era a terceira temporada. Era a terceira sim. Porque era. Porque no elenco na equipe do House. Era o Dr. Foreman. A Cameron. E o Chase. Eram eles. Aí como eu estava perdido. Aí eu estava de férias. Estava na férias do inverno. Fui assistir o Dr. House. Aí nessa série de inverno. Eu consegui assistir. Três. Quatro. Quatro. Temporada. Não lembro. Mas. Cara. A série. A série. Tem uma parte engraçada. Que é o Dr. House. Tirando o salvo de todo mundo. Tipo. Ele não é engraçado. Mas é engraçado. Quando. Tipo. Como é que eu posso dizer. O sarcasma dele. É de deixar a série engraçada. Por isso que. Por isso que eu gosto da série. Só que uma coisa que eu não gosto. É que todo mundo. Quer que o Dr. House se dê bem. Ele rejeita isso. Cara. Isso me deixa. Triste. Se fosse eu. Eu agarrava com todas as forças. A felicidade. Mas o House rejeita. Mas tem um porém. Tipo. O Dr. House. Quando está com dores. Ele consegue ser racional. Consegue. Pensar mais. Na hora de tratar os pacientes. Ignorando todas as formas de ética. Lógica. E. Procedimento. Ele salva os pacientes. Mas de uma forma. Da forma dele. Ignorando as regras. Bem que podia abrir a sessão. Por isso. Na vida real. Também. Cara. Isso ia salvar muitas vidas. É arriscado. É. Mas ia salvar. Molhando o bico de novo. Deixa eu ver. Rick and Morty. Por causa do meme. Do pico Rick. Valeu. Pessoas que. Postam. Compartilham. Memes. Memes. Essas coisas. Graças a vocês. Eu conheci um dos desenhos. Mais sem noção. Porém. Mais. Da hora de assistir. Rick and Morty. Começou em 2013. E tá firme e forte até agora. O que posso falar de Rick and Morty? Eu ainda estou na primeira temporada. Não sei o que dizer. É. Viagens. Entre dimensões. Dimensões e universos. Malucos. Ainda não sei. Por que o Rick virou. Um velho ranzizo. Porém engraçado. E sarcástico. Mas. Bom. De algum lugar. Veio. A mãe do Morty. De algum lugar. Veio a mãe do Morty. Porque não é possível. Como é que ele virou. Esta pessoa. Ainda vou descobrir. Mas também. O desenho. Não é só disso. Ele faz uma dura crítica social. As pessoas que são felizes. E nem sabem. Tipo. O pai do Morty. Que é um baita. De um cuzão. É um. Zé Ruela. Inseguro. Tem medo de ser traído. Não confia na própria esposa. Teve até um episódio. Na primeira temporada. Que mostra. Que seria. Da vida deles. Se eles não tivessem o Morty. E nem a irmã do Morty. Mais velha do Morty. Que eu esqueci. Sou péssimo. Para memorizar nomes. Mas é isso. Cara. Os caras seriam. Ricos. Ricos. Ricos milionários. Mas. Não seriam felizes. Eu se fosse rico. Seria feliz. Se eu tivesse. Se a minha mãe. E meu irmão. Exifisse. E eu fosse rico. Eu seria feliz. Mas. Sem eles. Eu não seria feliz. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Eu trocaria. Todo o dinheiro do mundo. Pela minha mãe. Pelo meu irmão. E essa vida que eu tenho. Mas é isso cara. A crítica é essa. Tá. E a crítica. Não sei se foi isso que eu disse. Mas. Por favor. Me corrija. Vamos lá. Agora vamos mudar. Agora falando. De famílias. Vamos falar que eu tava com a mãe no supermercado. Eu não lembro qual supermercado era. Mas a mãe. Disse. Oh. Eu vi uma blogueira. Eu vi uma blogueira. Falando de cereal. Vou pegar pra provar. Então. A mãe. Graças a mãe. Descobri um dos melhores cereais. Que é o Cheerios. A gente chama de Cheerios. Mas ali no meio. É um I. Mas é Cheerios. O nome de cereal. É muito bom. Ó. Mete leite cereal. E tá pronto o café. Manda ver. O que mais? Deixa eu ver. Agora são por quatro tópicos. Bom. Agora vamos falar de. Bom. Pablo Demônio. Mano. Que troço horroroso é esse. Que surgiu neste ano. Que merda é essa. Tá. Mas vamos. Tá. Mas. Esqueci a palavra. Nós concordamos que. Este Pablo. É. Linda. Vestido de traveco. Mais lindo que algumas mulheres. Isso é fato. Mateu uma voz horrorosa. Puta merda cara. Poxa. Tu é a pessoa mais linda do mundo. Mas. Não tem uma voz trabalhada. Vai. Cargar no mato. Porra mano. Fred Mercury. O cara era. O cara era gay. Todo mundo gostava do cara. Não mano. Se tu quer conquistar alguém. Por ser transexual. Não usa a tua sexualidade. Para conquistar alguém. Tu tem que usar a tua simpatia. E trabalho. Pô cara. Por exemplo. O Whis. Sabe o Whis. Do Dragon Ball Super. Não se sabe se ele é gay. Mas vamos supor que o Whis seja gay. Mano. O cara é a pessoa mais simpática. Do desenho cara. Quando eu fui assistir o filme. Da batalha dos deuses. Cara. Cara. Eu simpatizei com o personagem. O personagem é muito simpático. Muito engraçado. Velho. Se tu quer conquistar alguém. Não usa a tua sexualidade. Tem que conquistar com trabalho e simpatia. É isso. Ano Destiny 2. Deverin Kay. Ele é homossexual. A Bungo falou isso. E aí. Continuamos gostando dele. O cara é gente boa. Adora um chazinho. E uma rosquinha. E queimar uma rosquinha. Que é que merda. Não. É sério. Não sou a pessoa mais sábia do mundo. Mas se tu quer conquistar alguém. Conquiste com trabalho e simpatia. Não usa a tua sexualidade como bandeira. Porque não vai dar certo. Agora esse troço. O rei não tá... Culpa quem não gosta dele. Porque somos preconceituosos. Ah. Mas vai cagar no mato. Velho. Agora falando. Agora deixa eu ver. Outra coisa que aconteceu aqui. Foi o... Clipe da Nita. É sério. Que clipe é esse? O único propósito nesse clipe é o cara ficar... O cara ficar excitado de cascar a banana olhando esse clipe. Só isso. Não tem nenhuma coisa mais nesse clipe. Falei, cara. Foda-se. Tá aí a minha opinião. Quer ver um... Quer ver um clipe bonito? O nome da banda se chama... Isley. E procura a música Smarer. Cara, esse clipe sim é bonito. Se tu... Ai, também a... Ai, pelo amor de Deus. A Mita também foi selecionada como mulher do ano. Olha. Tu pode ser a mulher do ano pra nos deixar de pau dura. Mas... Mulher, mulher. Como empoderamento feminino. Me desculpa. Não é. E já aproveitando o assunto de bundas. Já vou... E surgiu um novo tipo de tara. Entre aspas. Sempre existiu tarado por coxa, perta e bunda. Mas esse novo tipo de tara. É insano. Tão insano a ponto do cara querer levar uma sentada na cara. E se... Se focado por coxas grossas. Ah, eu confesso que eu também tô nessas. Mas tem... Tem nego que... Meu Deus. Eu tenho até um pouco de medo desses caras. E desenvolve novas tara. Porque... Tem gente até tarado por suvaco feminino. Vai entender. Sou grosso. Não gostou com a história. Ah, vamos ver. Tivemos o que? Doutor Ray. Doutor Ray quer ser presidente. Ele acha que é fácil fazer as coisas acontecerem. Doutor Ray, eu sei que ninguém... Sei que eu não sou famoso e ninguém vai me escutar. Mas como é que tu vai passar por cima de burocracia, direitos humanos e mais burocracia em cima de burocracia? Me diz, cara. A tua proposta de reduzir impostos e encher um policiais de armas é boa. Mas como é que tu vai fazer isso? Nos diz. Tu diz que vai fazer isso e aquilo. Mas como tu vai fazer? Não, cara. É melhor o senhor continuar como médico e cirurgião. E sendo dublado pelo Marcelo Campos. Ah, cara. Eu assisti a Doutor Hollywood só por causa dele. Eu gosto do Doutor Ray, mas... Sério. Se ele continuar apelando pra isso, eu vou deixar ele gostar dele. Isso não é uma coisa que eu quero. Deixa eu ver. Maria dos bandidos foi assaltada. Nossa, e a internet inteira comemorou. Porque essa vaca defende bandidos. E é claro que tivemos... Tivemos outras pessoas que defendem... Que defenderam ela. Porra, velho. Mas ela defende bandido. Ela tem mais que tomar no cu mesmo. Pena que não tomou tiro. E a cortei fora também essas pessoas. E o carro já foi recuperado. Mas bem feito. E aí? Vai manter a opinião? Dizendo que criminoso tem que ser tratado com carinho e amorzinho? Pelo visto vai, né? Deixa eu ver. Outro sucesso. Outra coisa que tivemos aqui é... Despacito. Bom, finalmente é uma música boa, velho. Porque a indústria da música tá horrível. Tá muito ruim. Não tá... As músicas não estão mais cativantes que nem os anos 70, 90, início e os anos 2000. Me desculpa. Mas... Despacito foi uma das poucas que salvou. O que mais? Cara, eu lembro que eu tava... Tava andando de Uber. Aí do nada começa a tocar Promiscuous da Nelly Furtado. E essa música é de 2007. E aí... Eu bem assim pro montanhista. Meu Deus do céu. Essa música tem 10 anos. Ficamos nos olhando com uma cara. Meu Deus do céu. Mas calma, gente. Tava parando um sinal vermelho. Não aconteceu. Ele... Ficamos olhando apavorado. Meu Deus. Como o tempo voa. Mas... Vamos ver. Musicalmente eu vivo de passado. Porque tá difícil alguma música nova... Ser boa. É isso, velho. A mídia fica exaltando música ruim. O povo aceita e... Dar nessa merda. Infelizmente. Chuvitiba renovou frota de ônibus. Mas os ônibus continuam sem ar-condicionado. É. Bom, raramente faz calorão em Chuvitiba. Mas quando faz calorão, é calorão pra matar mesmo. Chuvitiba é uma cidade que vive nublada e... Temperaturas entre 22 e 25 graus. A temperatura é muito bipolar. Tipo, agora tu tá com calorão. Daqui a pouco tu sente frio. Não dá pra... Não dá pra... Entender, mas... Ultimamente eu venho sonhando que estou nessa cidade. Essa cidade vive me chamando. Não sei se eu cogito voltar pra lá. Vamos ver o que mais. Ah! Lembrei. Tivemos... Pelados. Isso aí. Pelados na arte. Que revoltou muita gente. Tivemos o que? Um cara pelado. Criança tocando num cara pelado. Que é uma incitação à pedofilia. É, foi isso, velho. Muita gente ficou revoltada. Com esse negócio. Aí daqui a pouco a Globosta faz uma propaganda. No chamando de intolerante. Dizendo que aquilo é arte. Não é pedofilia. Ah, caralho. Vai tomar no seu c**, velho. Porra, pelo menos pega... Não, mas o que mais revoltou foi o fato de ter usado o dinheiro da Lei Rouanet, que é dinheiro nosso, pra uma porcaria dessas. Que bosta. Ah, é. La La Land ganhou o Oscar. Grande esmerda. Eu detesto o Oscar. Meus filmes de... Meus filmes favoritos de comédia romântica e... Ação com super-herói nunca ganho. Era pro Deadpool ter ganhado. E é isso, cara. Ah, é. Crash Bandicoot lançou. Muita gente gostou do jogo do Crash. Será que o Crash volta de vez para o... Para a Sony? Não saberemos. Ah, o que mais? O que mais? Ah... Também lançou o Kingdom Hearts 2.8, que é... O jogo antes do Kingdom Hearts 3, que vai chegar em 2019. De cinema, tivemos Beléia Fera, que eu assisti. Quase fiquei... Só não... A coisa só não pegou fogo, porque tinha uma família na nossa frente. Que pena. Eu devia ter se mandado mais pro lado. Ah, Veloz Furiosos 8. Ah, Dom Toretto virou vilão, porque a vilã sabia manipular. Tivemos Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi muito bom, mas... Muitos erro elas criticaram o filme. Mas, foda-se. Tivemos Relâmpago Marquinhos 3. Relâmpago Marquinhos sofreu um acidente, mas voltou a correr. O que mais? Tivemos... O Logan, não assisti, mas o time foi triste. Tivemos Power Rangers, não assisti. O Grêmio ganha a Libertadores, mas... Infelizmente, não consegue vencer a Mundial. Que foi uma pena. Ah, deixa eu ver. Vocalista do grupo Soriano Kim, John Hume. Foi encontrar em Conceito, seu apartamento. Isso me lembrou das minhas amigas viciadas em K-Pop. Mato. Lástima. Que merda, velho. Deixa eu ver. No meu canal, o que eu fiz? Pra me lembrar. Gravei o Need for Speed. Underground 1. Todo mundo gostou. Depois eu gravei o Uncharted. Do 1 ao 4. Cara, meu primeiro contato com o Uncharted foi... Foi lá em 2010, num evento de jogos que teve no Barra Shopping. Joguei o Uncharted 2, acho que foi por uma... Uma hora e meia, duas horas e fiquei lá. Perdi a noção do tempo. Mas isso foi em 2010, velho. Depois, 2011, chegou o Uncharted 3. Depois, 2016, chegou o Uncharted 4. Esse jogo é muito bom. Quando eu tinha o Play 3, eu planejava comprar os 3 Uncharted, mas eu não tinha um emprego na época. Em 2013, eu consegui o emprego. E depois, chegou o Play 4. Então tá, chegou o Play 4. Tomara que lancem a coletânea de Uncharted. E não é que veio. Tá aqui. No meu armário. Aí quando... No armário não. Stand. Prateleira. Aí quando batei a saudade, eu jogo o jogo de novo. Uncharted Collection e Uncharted 4. Deixa eu ver. Gravei o Mafia 3. Mafia 3. A história... Eu gostei bastante da história. É um órfão. Que cresceu... É um órfão. Tá, o protagonista é Lincoln Clay. Lincoln Clay. Se passa na Nova Burdux. Que é Louisiana. Nova Orleans. No estado de Louisiana. E... Cara, o... A Mafia matou os irmãos do cara. E o cara foi se vingar. A história de vingança, velho. A história foi ótima. Nós destruímos a Mafia inteira. Pegando dos galhos até a raiz. Cara, a história... A trilha sonora foi muito foda. Mas... Se tu vai comprar o jogo, espera mais um pouco. Porque tão botando DLC paga nesse troço. Bom, pros gringos não é problema. Porque pra nós... Sim. A bola tá muito cara. O que mais que eu gravei? Gravei o Nitro Film Underground 2. Mas... O jogo teve problema no meu PC. Melhor. O Bandcamp não capturava o jogo. O jogo aparecia na minha tela. Mas pro Bandcamp não aparecia. Isso era muito estranho. Agora vamos falar de videogame agora? É. Falando, já falando. Então, já falei do... Crash Bandicoot. Nostalgia total. Chegou também um jogo que é 2D e é bem... É difícil, não é? Mas ele é desafiador. Cuphead. Ainda pretendo... Assim que... Vou trazer ele. Mas o jogo, cara... O jogo... É uma animação dos anos 30. O melhor... Foi feito inspirado na animação dos anos 30. É muito... E a trilha sonora é aquele jazz... Dos anos 30. Bah, velho. Da hora o jogo. Da hora o jogo. Eu vou pegar ele. Mas vou... Eu vou jogar primeiro antes de passar raiva nos vídeos. Lux Alamander... Pô, o Lux Alamander é um jogador raiz, velho. Ele jogou jogos da era do Super Nintendo. Pô, aquele jogo deve ser difícil, então. Porque ele jogou jogos do Super Nintendo. Pô, então... É que a gente ficou mal acostumado com esses jogos atuais. Aí já viu. Também chegou o Gran Turismo Sport. Eu vou receber esse jogo só ano que vem. Porque não façam compras no Mercado Livre em Dezembro. Se tu for fazer CDX... Comprar por CDX, beleza. Mas... Se tu for pegar pacote normal... Não façam isso em Dezembro. E nem na segunda quinzena de Novembro. Passou da quinzena de Novembro... Mete CDX. Porque senão... Porque o meu jogo tá desde o dia 7 de Dezembro. Em São Paulo. E ainda não chegou aqui na unidade de Porto Alegre. E até estabeleceram uma data limite que é... Vai chegar dia 11 de janeiro. Ixi, velho. Que vai cair numa... Cara... Dia 11 de janeiro eu vou... Voltar de volta da série. Vai chegar numa quinta-feira. Ah, velho. O jogo tava 145 pila. Peguei já. Sei pensar. Mas eu sinto falta de um jogo de circuito fechado. É que... O multiplayer do Need for Speed Payback é uma porcaria. Ele não é legal que nem o Need for Speed de 2015. Tipo, tem lá uma playlist de corridas. Beleza, mas... Tu não pode trocar de carro. Entre as playlists. Bom. E olha só. E veio DLC paga do... Need for Speed Payback. Que é o Speed Cross. Bom, pros americanos... Pra cá é 40 pila. Mas pros americanos... Isso aqui é 8 dólares. Pô, velho. É... Maldito dólar. Bom, pelo menos a DLC é barata. E também eu comprei o jogo em versão digitada pensando, né? E se vier uma DLC. Porque eu tenho problema de Region Lock. Aí já viu. Mas é isso. Então vai ter... Vídeos de Gran Turismo e... Provavelmente Need for Speed. Vai chegar The Crew em 2018. Deixa eu ver. Vai chegar The Crew em 2018. Eu vou dar uma chance a esse jogo. Vou simpar a versão... A versão Full Power que vem já com a Season Pass e a Riarra. E outras lenga-lengas. Agora... Por que, né? Porque a Ubisoft conseguiu dar a volta por cima com o Watch Dogs 2. Que tem gente que ainda me perde pra trazer vídeo deste jogo. Mas... Se esse jogo tiver custando menos de 80 pila. Quem sabe eu não pegue. E eu volto com Assassin's Creed Origins. Meu Deus. Que isso, velho. Ah... Tá um Dark... É um misture de Dark Souls com Assassin's Creed. Ficou muito bom. Parabéns. Ficou bom. É até melhor que... Porque Assassin's Creed a cada ano tava perdendo a qualidade. Então é melhor que a produtora demore... De 3 a 4 anos pra lançar jogo novo. E que continue assim. A mesma coisa. Ano passado, 2016... Chegou o trailer do Red Dead Redemption 2. Foi marcado pra este ano. 2017. E foi adiado pra... Pra metade de 2018. Porque os caras falaram. Ah, primeira vez que estamos fazendo... Um jogo para a nova geração. Do zero. Então, cara. Rockstar, né? Rockstar carrega um grande... Um grande nome. Um grande responsabilidade. Se vindo da Rockstar não dá pra decepcionar. Não dá pra... É claro que vai vir coisa boa. Mas o que eu queria mesmo era o Midnight Club novo, cara. Vai fazer 10 anos que não se tem notícia do jogo. O que mais temos? É, provavelmente o GTA 6 tá sendo produzido. Provavelmente vai chegar só em 2019 e 2020. Chuto eu. Ah, e falando de jogo também. Eu... Vi uma notícia. É antiga, mas... Deu um pin. Acendeu uma faísca de esperança. Como diz os personagens lá no Star Wars. Test Drive Unlimited 3 está sendo desenvolvido. Minha nossa senhora. Eu gosto do Test Drive Unlimited só por causa do mapa gigantesco. The Cruiser ou o Havaí do Test Drive. Mas eu ainda prefiro o Havaí do Test Drive porque... O mapa é tropical. Simples mesmo. Por mais que o Fortune Valley do Mutual Speed Payback seja enorme e maior que o... Undercover lá em 2008. Eu prefiro o Havaí do Test Drive. Olha, nem... Nem vou ficar chateado se o jogo... Se o terceiro jogo for em Havaí. Mas se cada canto do mapa for bem explorado e tiver corridas empolgantes e vasta coleção de carros igual o Gran Turismo e Forza, aí sim. Se passar em Havaí eu não vou ter problema. Alguns fãs vão querer um mapa novo. Tipo o Cypri que fica... Deixa eu ver... É... É... Cypri? Cara, esqueci. É uma... É uma ilha que fica na Rússia. Chipre? É Cypri? C-H-I-P-R-E. Nossa, velho. Pode até ser nesse lugar também. Vamos lá. Chipre, em grego. Cyprus. O Chipre, oficialmente... República do Chipre, é um país insular no leste do mar Mediterrâneo. Ao largo das costas da Síria e Turquia, o Chipre é a terceira maior e mais populosa ilha do Mediterrâneo. E um estado membro da União Europeia desde 2004. Então, velho. Procura aí. Chipre. É uma ilha gigantesca. Não, não é gigante. Mas ela fica... Mas é perigoso. Porque ela fica bem do lado dos países muçulmanos. Então... É... É, não... Não. Ou pode ser nas Ilhas Maldivas. Ou lá nos Açores, em Portugal. Ou pode ser na Bahia mesmo. Beleza. Então é isso. É isso, velho. Acabou. Retrospectiva. Falei até demais o que estava na lista de tópicos. E é isso. Muita coisa aconteceu. Quando eu terminei o primeiro take da gravação. Primeiro take não. Gravei o vídeo. Deletei e estou gravando esse. Que está bem melhorado. Aí eu vi a notícia que a Maria do Rosário foi assaltada. E falando nisso, me lembrou de uma briga. A Maria do Rosário foi tentar censurar o Danilo Gentili. Sabe o que o Gentili fez? Rasgou a nota de censura dela em pedacinhos. Colocou no saco e mandou de volta pra ela. Cara, isso... Foi muito bom. Mas gerou várias críticas. Críticas dos intelectuais esquerdistas. Mas teve muita gente falando, né? Que do jeito que o político nos trata. Eles mereceram o tratamento desse que o Gentili fez. É. Pois então. Tivemos o que? Dan do Boulha brigão. Não, calma. O Leon e a Nilce foram tentar falar que o nazismo era de direita. Porra, velho. Que merda, hein? Aí, você sabe, né? Dan do Boulha, Brabão, como sempre, foi lá e respondeu com verdades. E xingando eles ao mesmo tempo. Dan do Boulha não perdoa ninguém, velho. O cara é Brabão. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que ser Brabão. Deixa eu ver. Acho que foi isso. Então tá. Feliz ano novo para todos vocês. Bastante amor, paz, felicidade. Tudo de mal para as pessoas ruins. É claro. Porque elas não merecem. Porque elas são pessoas massas. Tipos políticos. E essa maioria dos bandidos. Pena que não levam tiro. Fala mesmo. Desejo muito amor, paz, felicidade, saúde. Para pessoas boas. Isso aí. Que vocês... Bastante comida. Que vocês fiquem ricos. Que vocês ganhem um carro. Carro, carro mesmo. Não cair. E muitos ônibus com ar-condicionado. Porque todos nós pegamos ônibus para ir trabalhar. E todos nós ficamos presos no trânsito. E ficar preso no trânsito no calor. Quando está calor, paderdéu. Não é bom. Que ficamos presos no trânsito. Num ônibus com ar-condicionado. E aí sim. Aí sim. Pô, mas nem se tivéssemos aí este negócio de sistema tronco alimentador. Como temos em Curitiba e no Rio de Janeiro. Né, não. É difícil. Reduzir o engarrafamento com o tronco alimentador. Claro, sistema tronco alimentador é o sistema BRT, né. Mas, o que mais? Façam bastante sexo. Mas usem camisinha. Se tu não tiver ficante, peguete. Eu sugiro que se tu for um cara que não tem namorada. E nem ficante. E não está afim de ninguém. Sugiro que vá na casa das tias. Molhar o biscoito. Que é o melhor a se fazer. E aí, outra coisa que eu quero fazer é uma crítica aqui. Muita gente acha ruim as pessoas. As pessoas que não tem solteira. Sem namorada. E sem sorte no amor. E na casa da tia pagar por sexo. Cara. Por que uma pessoa pode ir na festa beijar todo mundo. E a pessoa não pode molhar o biscoito. Me diz. Vamos lá. Vamos supor que... Tu é feio. Nunca teve sorte no amor. Ninguém está afim de ti. Ninguém gosta de ti com segundas intenções. Só gostam de ti como amigo. Vamos lá. Fulana. Vamos fazer sexo. Se não, cara. Nós somos amigos. Não gosto de ti sexualmente. Beleza. Segue o baile. Ciclana. Vamos fazer sexo. Não, cara. Eu tenho namorado. E nós somos amigos. Beleza. Segue o baile. Mariazinha. Vamos fazer sexo. Não, não. Eu só gosto de ti como amigo. E é isso, cara. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas se tu tem... Se tu é solteiro. Não tem namorada. Nem ficante. Mas tem dinheiro. Isso é o certo de se fazer. Ah, por favor, velho. Tem gente que acha ruim. Então, faça bastante sexo. Com camisinha. Beba, mas não dirige. Coma bastante comida. E é isso aí, velho. Ficamos... É isso aí. Bastante comida, dinheiro e ônibus com ar-condicionado. E que ficamos ricos. E que todos nós votamos direito em 2018. Que além de ter Copa do Mundo, vai ter eleição. E é isso aí. Feliz ano... Feliz 2018 para todos vocês. E tchau. Até ano que vem. Nossa, que piada ruim. Falou-se.